Viaja não firma, sente essa parada aqui, é CTS, look, come casa, é come casa Ronde até cobra leva bote, muitos provaram o veneno que atrai, que por um golpe te trai Ronde as histórias que conto não sobrevive, o cordeiro faz o que? É aprender a ser lobo pra pegar chave ou vermelho, viver melhor do que isso Ninguém sai dessa vivo, vi jacaré nadar de bote, avisa lá pros formigas ficar Tamando alta sabendo vai colar, mais uma puta parada de bar Viver mais, falar menos, procuro certo que o errado já tenho Sei quem atira e também morre primeiro, e treme lesma no sal Sei desse filme o final, já queimou onde passou, fumaçou, fumaçou Lesma no sal, coloca fel na colmeia, avisa o formigueiro que tamanduá num bera Encoveu de bandido, criou de gobra num gola Tem rio que tem piranha, jacaré nadar de costa Talpe da lesma no sal, que tá se exaltando sem sequizar Sal no cururu, ó, põe pra sapeca Falcão absurrado, cinza descendo pra cá Avisa o formigueiro que lá vem tamanduá Talpe da lesma no sal, coloca fel na colmeia Encoveu de bandido, não tem vez pra comédia Que de quebradinha, coloca vidas em risco Se o seu tá na reta, ele delata os bandidos O cadeado não domina, lei das ruas Na máquina dos botas não delata os meus truos Das duas ponte pra cá, os ratos cinza vem no gás Nas naves pega ladrão com destino alcatraz Raio nunca cai, duas vezes no mesmo lugar A bola bateu, caiu, o pipoca tamanduá Na contenção, no radim, balcão não dorme No ponto, troféu pra prêmico É distintivo, voando em delegacia Medalhada, é agentes fuzilados Pelo Nobel da guerra Pra porcos soldados Homenagem, posto a meus pêsames Não, não, não É paladar, chão de formiga E pleno pôr do sol Resaltar, sem sequizar Armar, casinha, tocaia É desembolu